Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, a coach da nossa série do GP Predictor, mano, voltando aqui a trazer o vídeo do GP Predictor, já que no último, na última corrida eu perdi, velho, eu tive uma semana para fazer e não fiz, e quando eu fui fazer já estava fechado, e agora vocês podem ver também, faltam 28 minutos, então eu estou fazendo aqui, quase no limite, né, do tempo, eu não sei se é melhor soltar na sexta, no sábado ou no domingo, tá, digam aí nos comentários, que eu vou seguir aí o que vocês quiserem, tá, ou sexta, ou sábado, ou domingo, até mesmo na quinta-feira aí, claro, na semana da corrida, beleza? Bom, bora lá, mano, o grande prêmio do Azerbaijão, eu não estou acompanhando muito Fórmula 1, velho, porque eu não tenho muito tempo, os horários, né, são muito confusos, então não é igual futebol, que ou é tal horário ou é tal horário, não, Fórmula 1 é meio, é meio complicado isso de horários, então eu não vi o último grande prêmio, foi no Canadá, se eu não me engano, do Azerbaijão provavelmente também eu não vou ver, porque domingo geralmente eu saio, então fica bem complicado, se não é de manhã, mano, é bem difícil, porque no Canadá foi à tarde, então eu não consegui ver, eu estava no aniversário do meu sobrinho, então é bem complicado, tá, mas eu vou aqui, mano, pela classificação, vamos aqui, Sebastian Vettel, em primeiro lugar, 141 pontos, Luiz Hamilton, 129 pontos, 3 vitórias do Vettel, 3 vitórias do Hamilton, em terceiro lugar aqui o Bottas com 93, 1 vitória, e o Raikkonen sem nenhuma vitória, eu estou aqui, ó, com 9 pontos, eu fiz na última rodada, estou num total de 63 pontos, lembrando que eu fiz somente 2 vídeos, né, eu fiz, ou seja, eu joguei duas vezes, na última coisa eu não joguei, ficou as minhas apostas do último grande prêmio, então tem uma galera que começou faz muito tempo, né, desde o começo, claro que está muito mais à frente, eu tenho 63 pontos somente no total, a outra coisa bem legal, agora está em português, eu não me lembro se era em português antes, eu acho que não, mano, agora está totalmente em português, então, bem legal, mano, parabéns aí ao Motosport Network, e vamos lá, velho, ver aqui minhas apostas, essas aqui foram as apostas da última corrida, não, essas aqui são as minhas apostas agora, meus resultados, aí sim eu vejo, na última corrida, eu coloquei o Ricardo em segundo lugar, e coloquei aqui o Hamilton em terceiro lugar, só que o Hamilton ganhou e o Ricardo ficou em terceiro, né, eu só alterei aqui mais ou menos, já ter jogado o Vettel mais para trás, não deu muito certo, 7 pontos, 50% de precisão, ou seja, foi muito mal, vamos tentar nos recuperar agora no grande prêmio do Azerbaijão, vamos aqui então, minhas apostas, eu vou dar uma olhada na liga antes, e depois vamos para as minhas apostas, vamos aqui minhas ligas, a liga do ativo, e quem quiser entrar, o primeiro link aí na descrição, primeiro lugar, aí está o Arroz F1 Team, 354 pontos, segundo lugar é o Sport Team com 333, em terceiro lugar é o Team SF70H com 329, em quarto, o Max 33 F1 Team com 314, em quinto lugar é o Force Minas Racing com 295, tá, são esses os cinco primeiros, e temos aqui até o vigésimo lugar, e no caso aqui o Breno, e vamos lá, mano, meu prognóstico para a corrida, eu queria muito colocar o Alonso aqui de vencedor, mas não, né, velho, só acerto também, eu estouro na parada, tá, vamos começar por onde, mano, vamos começar, eu nem vi, mano, no último treino como que foi, tá, notícia aqui de uma hora atrás, ó, a manchete Mercedes Reage Bottas lidera o último treino livre no Azerbaijão, será então que eu vou de Bottas na pole? Vamos ver a classificação final, não tem, infelizmente, a classificação final aqui, então eu vou mais ou menos no que está ali, bom, na pole, eu vou com, eu não sei, mano, eu vou arriscar, eu vou arriscar aqui no Bottas, ele fez o último melhor treino, agora livre, há uma hora atrás, então eu vou aqui com o Bottas, volta mais rápida, mano, eu vou aqui, estou entre Vettel e Hamilton, mas o Bottas está indo tão bem que eu acho que eu vou de Bottas, viu, eu apostando muito no Bottas, tá, então vamos lá, velho, décimo lugar aqui, eu vou colocar, estou entre o Massa, ó, deixa eu colocar o Massa aqui em décimo lugar, vamos colocar em nono lugar o Ocon, aqui em nono lugar, beleza, em sétimo lugar eu vou colocar, talvez o Sérgio Pérez, Ocon e Pérez, pode ser, velho, vou colocar aqui o Pérez e o oitavo lugar, em sétimo lugar eu vou colocar uma surpresa aqui, que será o Sens, o Sens não foi, agora sim, agora em sexto lugar, vamos já colocar aqui o Verstappen, em quinto lugar, vamos aqui com o Raikkonen, em quarto lugar, quarto lugar, e aí, mano, quarto lugar, o Vettel, eu vou colocar aqui, né, aqui em cima, Vettel, Hamilton e Bottas, então, vamos aqui com o Ricardo de quarto lugar, vou colocar duas vezes para aí, às vezes até três, quem vai ganhar a corrida agora, mano, Vettel, Hamilton ou Bottas? Campeonato, Vettel em primeiro, Hamilton em segundo, Bottas em terceiro. Mano, eu vou acreditar, eu vou colocar o Bottas como vencedor, eu vou colocar o Bottas vencendo a corrida, vou colocar aqui, beleza, em segundo lugar, vamos colocar aqui a dobradinha, então, da Mercedes, e em terceiro lugar aqui, vamos colocar o Vettel, mais posições ganhas, eu vou colocar, então, eu não posso apostar, sei lá, é bem complicado isso daqui, mano, isso daqui é o mais difícil, posições ganhas, eu preciso, velho, adivinhar quem que vai ganhar mais posições, é muito difícil esse. Vamos aqui de Carlos Sainz mesmo, estava colhendo a cabeça, vamos com ele, e é isso, mano, essa é a nossa aposta aqui, na verdade, a minha aposta, você pode fazer a sua aí também, como eu disse, o link está aqui na descrição, tá, é só clicar no link, você entra na liga, não sei se estou totalmente feliz aqui, por não ter visto a última corrida, e não ter visto nada desse grande prêmio dos treinos, na Azerbaijão, fiquei meio perdido, mas eu apostei bastante aqui no Bottas, por ele ter feito o melhor tempo, há uma hora atrás, no último treino livre, então, espero que eu acerte aqui, na minha aposta, e bom, galera, então, é isso, eu vou ficando por aqui, um vídeo mais rápido hoje, digam nos comentários, quinta, sexta ou sábado, da semana da corrida, qual dia vocês preferem, beleza? E digam aí também, os três primeiros colocados aí de vocês, ou quem vocês acham que vai ganhar a corrida, e vamos ver, né, vamos ver se eu consigo melhorar, consigo chegar, pelo menos, aqui, entre os 20 primeiros, beleza? Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou, e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva, caso não seja inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais! E aí E aí E aí